Música Organizar, avaliar e participar da premiação. Estas são as atividades desenvolvidas pelos professores e agentes universitários da Coordenadoria de Comunicação Social da Unicentro na elaboração do 19º Prêmio Ansop de Comunicação. Para explicar a participação da Unicentro no evento, o repórter Kleber Moleta conversa agora com o professor Francis Mar Formentão. A 19ª edição do Prêmio Ansop vai premiar os melhores trabalhos nas categorias rádio, televisão, crônica, jornal impresso, fotografia e publicidade e propaganda. A Unicentro, mais uma vez, é parceira do prêmio. E para falar sobre isso, eu converso agora com o professor Francis Mar Formentão. Francis Mar, qual a participação da Unicentro no prêmio deste ano? A Unicentro, como anos anteriores, participa junto com a FADEP, que é uma faculdade de Pato Branco, da comissão organizadora do prêmio. Junto com a Ansop, coordena toda a parte de pré-prêmio, regulamento, organização do prêmio, junto com a Ansop, e depois a avaliação dos trabalhos. Ela coordena a equipe que faz o julgamento das peças. Você foi um dos professores que participou da banca, que avaliou os trabalhos. É claro que você não vai dar o resultado, vai sair somente na cerimônia, na insulina. Mas eu gostaria que você falasse do nível dos trabalhos. O que você pôde perceber, o que chamou a atenção? Isso. Nessa edição, duas categorias. A categoria livre, que pode pessoas de todo o estado participar, profissionais da lei de comunicação. E a categoria especial, que são exclusivos para o pessoal da região sudoeste. E o tema era bacias leiteiras e as rodovias. Esse era o tema que eles estavam discutindo. Eu acho que o nível é interessante, porque o prêmio tem esse objetivo. Promover o desenvolvimento da área de comunicação, que a própria área de comunicação comece a se preocupar com os problemas regionais, os problemas locais, os problemas do estado. Eu acho que, nesse sentido, as reportagens enviadas para o prêmio fazem isso. Estavam preocupadas com o tema. Não só as reportagens, como as crônicas, as fotografias, as campanhas publicitárias também que concorreram. Nesse ponto, eu acho que o prêmio, assim, faz um belo trabalho. Esse ano nós teremos uma novidade na entrega do prêmio, que será transmitido via internet. Foi uma ideia aqui da Unicentro? Gostaria que você explicasse como é que vai funcionar essa transmissão. É, é uma das novidades do prêmio. Eu acho que a grande novidade é o sistema digital do envio de trabalhos, que foi já esse ano. E todos os concorrentes, isso numa política de transparência da ANSOP, podem acessar os prêmios concorrentes e ver com quem ele está concorrendo. Então, é uma tentativa de fazer um processo mais transparente e informatizar o processo como um todo. Também, sugestão da Unicentro, esse ano a gente vai tentar e vai fazer a transmissão online desse prêmio. Então, qualquer pessoa pode acessar o site da ANSOP e estar lá vendo a premiação, o cerimonial, o jantar de confraternização e premiação dos prêmios. Obrigado, professor. Kleber Moleta para a Unicentro TV. Música Música